Uma entidade que opera no Brasil e tem o real como moeda funcional realiza ao longo de seu ciclo operacional algumas transações com fornecedores e prestadores de serviço em moeda estrangeira. Em 1 do 10 de 2000X1, a entidade realizou um adiantamento a um fornecedor no valor de 10 mil dólares relativo a mercadorias que seriam entregues em 15 do 1 de 2000X2. Ou seja, ele comprou em 2000X1, fez lá um adiantamento para o fornecedor e ele só entregou em 15 do 1 de 2000X2. Considere ainda as seguintes taxas de câmbio para a conversão de dólar em real. Aí ele dá aqui as datas, 1 do 1 de 2000X1, ele vai dar todas as datas, ele dá uma média do mês de outubro de X1, ele dá aqui o valor do dólar da taxa de câmbio em 31 do 12 de 2000X1, ele dá uma média anual ainda e dá lá o valor em 15 do 1 de X2. E aí vamos ver o que ele pede lá para a gente. No balanço patrimonial da referida entidade relativa ao período encerrado em 31 do 12 de 2000X1, essa transação deverá ser apresentada pelo valor D. E aí ele pede que você calcule o valor que vai ser apresentada a essa entidade ali no balanço patrimonial. Pessoal, nessa questão nós tínhamos ali uma pegadinha ali do examinador. O examinador não foi bonzinho com vocês, ele botou ali uma pegadinha que era o seguinte, era o fato da transação ser um adiantamento a cliente. Isso aí a maioria dos alunos errou porque a maioria do pessoal botou a data do balanço como a data da taxa de câmbio, que geralmente ele induziu todos nós ao erro. Inclusive acho que eu errei essa questão também quando for fazer a correção, eu confesso que eu errei. E aí o que acontece? A pegadinha era justamente que é um adiantamento, tá? Então quando é adiantamento, se a gente for lá no CPC 16, a gente encontra o seguinte. Eu não vou ler o CPC todo, eu vou só marcar aqui para vocês a parte que interessa. A primeira coisa que nós tínhamos que saber é o seguinte, tá? Aqui, por outro lado, a característica essencial de um item não monetário é a ausência do direito de receber ou da obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidades de moeda. Alguns exemplos incluem adiantamento de fornecedores de mercadorias, adiantamento a prestadores de serviço, goodwill, ativos intangíveis, estoques, imobilização, enfim. A primeira coisa que a gente tinha que saber, é que adiantamento a clientes, ele não é classificado como um item, ele é classificado como um item não monetário, tá? Professor, mas e daí? O que tem a ver não ser classificado, o adiantamento a fornecedores é classificado como um item não monetário? Se você for lá no item 34 do pronunciamento, você vai encontrar o seguinte. Aqui, quando a entidade mantém seus registros contados em moeda diferente de sua moeda funcional, no momento da elaboração de suas demonstrações contábeis, todos os montantes devem ser convertidos para moeda funcional, tá? Até aí não falamos nada demais. De acordo com os itens 20 a 26, esse procedimento gera os mesmos montantes na moeda funcional que terem ocorrido caso os itens tivessem sido registrados inicialmente na moeda funcional. Por exemplo, itens monetários, itens monetários são convertidos para a moeda funcional, utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento. E itens não monetários, lembre-se que nós acabamos de classificar adiantamento a fornecedores como um item não monetário, que são mensurados com base no custo histórico, devem ser convertidos, utilizando-se a taxa de câmbio da data da transação que resultou em seu reconhecimento. Tá, e aí, professor? Bem, então o que acontece? Adiantamento a fornecedores é um item não monetário e deve ser registrado na data da transação que resultou em seu reconhecimento. E aqui nós teremos que ter mais um, mais um upzinho de conhecimento, que é o seguinte, quando é que a gente reconhece um adiantamento a fornecedores? Quando ele acontece, né? Quando você faz o pagamento. Então, o que acontece? Logo, na nossa questão, o adiantamento a fornecedores, ele deveria ser convertido na data do seu reconhecimento, que é 1 do 10 de X1. Tá, e aí algumas, algumas, várias pessoas caíram nessa pegadinha. E aí, o que que a gente tem nas alternativas? É, 1 do 10 de X1, o dólar era 5,50. Você pegaria os 10 mil dólares e converteria por esses 5, 10 mil dólares e multiplicaria por esses 5,50 e encontraria como resposta alternativa a B, 55 mil reais. E aí, o que 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 é? Tchau, tchau.